No universo político-administrativo, teve um assunto que dominou, tomou conta do cenário local e eu vejo que a vice-governadora já está ao seu lado e é a pessoa mais indicada para falar a respeito deste assunto. Pedi até para ela vir para cá, vem para cá, pode passar aqui. Pode ficar à vontade, vice-governadora, estamos ao vivo. E esse assunto, Elivaldo Barbosa, é de respeito ao Parque Nacional da Serra da Capivara. E Ed Guidon, que administra o parque, disse que a situação está insustentável, está difícil, os funcionários já foram liberados, não compareceram mais ao parque e a isso tudo aumentou a preocupação dos piauienses em relação ao futuro do Parque Nacional da Serra da Capivara. Como é que o governo está tratando essa situação? Elivaldo, boa tarde para você, mais uma vez, boa tarde para a vice-governadora do Estado que está ao seu lado. Pois é, João, estou inclusive aqui no gabinete da vice-governadora Margarete Coelho, que tem acompanhado de perto essa causa da preservação, da revitalização do Parque Nacional da Serra da Capivara. Fica lá em São Raimundo Donato, em municípios vizinhos. Essa crise que, mais uma vez, atinge o funcionamento do parque, apesar de ser um parque nacional, mas o governo do Estado tem dedicado uma especial atenção a contornar essas situações. A ponto de hoje a vice-governadora receber aqui no seu gabinete uma dirigente da Fundam, que é a Fundação Museu do Homem Americano, que administra, digamos assim, o Parque Nacional Serra da Capivara, como também um encontro hoje à tarde com o governador Wellington Dias para tratar do assunto. Mas a vice-governadora dá mais detalhes sobre como a senhora tem acompanhado mais essa crise em torno do funcionamento do Parque Nacional. Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde a todos. Olha, realmente nos surpreendeu essa nova crise. Nós víamos de conversações com o ICMBio, com o Ministério do Bem ao Ambiente, através do ministro Sarney, víamos tratando dos nossos convênios para que o parque não passasse novamente por situações vexatórias como essa. Realmente, essa decisão do juiz, o que é que acontece? O parque está, o ICMBio, com repasses muito parcos para o parque. E nós, através da OAB, movimentamos o poder judiciário no sentido de bloquear recursos da União para a administração do parque. Esse bloqueio foi feito. Entretanto, no momento de repassar esses recursos bloqueados, se descobriu, se chegou a essa situação que está provocando toda essa crise, de que houve a expiração do convênio que autoriza a Fundam a administrar o parque, que é um convênio entre a Fundam e o ICMBio. Na ausência desse convênio, os recursos não poderão ser repassados. Então, nós estamos exatamente nesse momento tentando contornar essa situação, refazer esse convênio o mais rápido possível, e o governador está disposto, e as últimas consequências com o ministro do Meio Ambiente, hoje à tarde temos uma reunião para isso, traçarmos estratégias no sentido de resolvermos o mais rapidamente possível essa crise, para que o parque não perca mais esses recursos. É o maior problema esse recurso bloqueado, que poderia ser disponibilizado para o parque nacional? Olha, é problema porque este é o recurso que estaria mais próximo de chegar ao cofre do parque. Mas o problema vem de antes, ele vem da escassez de repassos de recursos, da união para a administração do parque, bem como numa queda significativa das doações que haviam sido feitas. O parque sempre recebeu recursos da Fundam, tinha recursos também da Eletrobras que o parque recebia, e que essas fontes financiadoras secaram. O parque deixou de receber esses recursos. Então, temos que buscar novas fontes de financiamento. Uma delas era esse repasse, que seria, vamos dizer assim, um SOS, um auxílio que viria mais rápido. E nós nos deparamos com esse empecilho que é administrativo, que é jurídico e que nós precisamos rapidamente sanear. Nós vamos nos reunir logo mais, a Rosa Tracalo, que é uma das coordenadoras da Fundam, está aqui, e nós já vamos aqui conversar em torno de soluções, buscar essas soluções o mais rápido possível. Pois não, Joel, sua pergunta do estúdio? É, vice-governadora, normalmente a gente, não é a primeira vez que a, que a Niede Guidon, a pesquisadora Niede Guidon, diz que vai deixar o parque, diz que não aguenta mais, diz que a situação é insustentável. E isso acaba nunca se concretizando. Mas dá a impressão de uma dificuldade de diálogo com o governo quando ela se posiciona dessa maneira. Como é que vocês têm cuidado desse assunto? O diálogo tem sido difícil com a Fundam, com a Fundação do Homem Americano? Olha, a professora Niede Guidon tem uma paixão pelo parque. Aquele parque é a vida dela, ela se dedicou todos os seus esforços, sua juventude tem dedicado a sua velhice também ao parque. Então, natural que ela, diante de situações que tais, situações como essa, em que o parque se vê sem recursos para sua manutenção mínima, inclusive tendo que estar constantemente dando aviso prévio aos guariteiros, aos guarda-parque, enfim. Realmente, ela meio que se impaciente. Há que se esperar isso. Mas toda essa veemência dela é por amor ao parque, é uma paixão que ela tem e a defesa que ela faz de forma tão aguerrida pelo parque. Então, nós temos que respeitar isso e entender. Essa postura dela é que eu acredito que tem mantido o parque de pé da forma como ele está. Se ela fosse passiva, talvez nós não estivéssemos nem nessa situação. O parque hoje não estivesse como está. Mas o diálogo é sempre muito importante, o diálogo é que favorece as soluções, e nós estamos buscando esses diálogos. Nós estamos, hoje à tarde, em um encontro com o governador Wellington Dias, e já vamos ao ministro do Meio Ambiente buscar essas soluções mais rapidamente possível. Soluções que sejam, repito, soluções de urgência e emergência para atender o momento atual do parque, mas soluções que resolvam o problema do parque a longo prazo. É impossível que um palco de pesquisas, um palco de riquezas, como é o Parque Nacional Serra da Capivara, se encontre sempre nessa situação de penúria. Não é admissível esse tipo de situação. Joelso, Eli Lopes. Boa tarde, Alivaldo. Boa tarde, vice-governadora. Uma curiosidade minha também dos nossos telespectadores, vice-governadora, não sei se a senhora teria condições de responder, é porque o parque é um patrimônio cultural da humanidade. E o que a Unesco diria a respeito? Ele pode ser fechado, ser abandonado? Não existe nenhum tipo de proteção por ele ser esse patrimônio? Olha, a Unesco, inclusive, foi comunicada dessa situação. Mas, veja, quando se diz fechar o parque, é, na verdade, fechar as guaritas, é não receber visitantes. Mas aquela proteção e preservação, ela permanece. O ICMBio tem obrigatoriamente que assumir. No momento em que a Fundam não participa, diz que não tem. Porque, no caso, o que a professora Niede entende é que, sem o convênio, a Fundam não tem sequer autorização legal para tomar decisões a respeito do parque. Não tem essa autorização, porque ela é fundamentada nesse convênio. Se o convênio expirou, e o convênio está expirado desde 2015, e aqui, por uma série de motivos, inclusive mudança na legislação, mudanças do governo, mudança na legislação, que tem provocado soluções de continuidade na renovação desse convênio. Mas o ICMBio é responsável, independente de qualquer recurso, com os recursos próprios, com a equipe própria do ICMBio, ele é responsável. O que fica inviabilizado são visitações, mas as pesquisas têm que permanecer e a manutenção do parque também. Muito obrigado, então, a vice-governadora Margareth Coelho, por nos atender aqui em seu gabinete, na vice-governadora do Piauí, e abrir essa expectativa de não haver problema no funcionamento pleno do Parque Nacional Serra da Capivara, o berço do homem americano. Joel, só... É isso que queremos e desejamos, Elivaldo. Muito obrigado a você, obrigado à vice-governadora também pela entrevista.